E, valendo! Olá, então, meu nome é Glaucia, eu sou de Porto Alegre, sou turismo, e eu acho que o meu sonho verde é que as pessoas resgatem a essência natural que elas têm, a ligação que elas têm na natureza, a ligação que elas têm com essa essência que é da onde o ser humano veio, que veio da Terra, e que resgate essa contemplação e entenda e consiga interiorizar a importância que a natureza tem para o nosso equilíbrio, tanto físico, quanto espiritual, quanto nesse meio, nesse planeta onde a gente vive. Acho que é isso, meu sonho verde. Obrigadão.